Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro, mais um vídeo aqui de atualização desse projeto 15 dias rumo aos palcos. Se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores que eu já trouxe aqui no canal, então vai lá, confere os três vídeos que já saíram aqui no canal, episódios 1, 2 e 3 e depois volta aqui para conferir esse para você entender o passo a passo desse projeto aí. Então pessoal, já se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, clica no botão de inscrição que tem aqui abaixo e ativa o sininho de notificações para você receber os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui. Ainda vou trazer, acredito eu, uns dois ou três episódios até o momento lá do palco para vocês verem como é que vai ficar o resultado final aí desse projeto 15 dias. Finalmente chegamos aí a última semana de preparação, Pablo mandou para mim o protocolo de finalização, essa é a última semana, hoje é dia 19, terça-feira e eu já estou trazendo aqui para vocês em primeira mão o conteúdo dessa finalização. Então bora lá pessoal, vou trazer aqui para vocês como é que está sendo esse protocolo e essa estratégia da última semana de preparação aqui do Minimonstro. Vê só, primeiro eu vou explicar aqui para vocês como é que está sendo, mas pessoal, não adianta ficar com copia e cola, tá copiando isso aqui se você tá desejando baixar o percentual de gordura, se você tá querendo chegar com o físico seco, para ir para uma praia, ir para uma balada, não adianta fazer isso, por quê? Porque a finalidade aqui é diferente, a gente vem seguindo aí uma dieta, vem seguindo estratégia para um dia especial, que é o dia da competição. Não adianta você tá seguindo esse protocolo aqui, sendo que a sua finalidade é outra. Eu estou trazendo aqui esse tipo de conteúdo apenas para mostrar a vocês como é que funciona o passo a passo de uma preparação, de um atleta quando ele está ali próximo a subir aos palcos. Então é isso aqui que eu quero exemplificar para vocês, mostrar na prática como é que funciona. Vocês viram a evolução que o meu físico vem apresentando aí durante esses 15 dias, e eu quero trazer aqui o resultado final para a gente ver como é que foi essa evolução. Hoje já teve uma mudança aí na questão da dieta, do treino e da água, tá? Hoje eu fiz um treino ali de quadríceps, panturrilha, posterior, então um treino full body, um treino bem legal, deu para render legal. E hoje, terça-feira, já começou aí a manipulação de água, então bora lá. Hoje eu bebi, estou bebendo na verdade, né? São 6 litros de água, mas não vai utilizar chá hoje. Por que que inclui chá nessa fase final aí, nessa última semana? O chá vem com a finalidade aí de promover uma ação diurética mais eficiente, já que a gente está fazendo esse estímulo natural para que nosso corpo elimine o máximo possível de água, por isso que a gente bebe muita água aqui nessa reta final. A questão do sal, hoje não precisa controlar o sal, apenas do mesmo jeito que eu vinha fazendo. Quando for amanhã, quarta-feira, serão 5 litros de água e 2 litros de chá. Qual é o chá que eu estou utilizando? Vai ser aqui, ó, cavalinha. Tem uma forte ação diurétrica, realmente ajuda bastante esse chá. E a partir de amanhã, já tem que ter um controle na questão do sal, utilizar apenas 2 gramas de sal por dia. Quando for na quinta-feira, ainda não tem nada decidido relativo à dieta, porque dependendo de como meu físico vai amanhecer, Pablo talvez comece aí a fazer o carbap ou vai seguir a dieta como está ou ter ali alguma alteração. Então ele pediu que na quinta-feira eu mandasse para ele foto do meu físico logo ali em jejum para saber se vai começar a carbap. Na quinta-feira, vou beber 6 litros de água mais 3 litros de chá e o sal fica apenas em 1 grama. Na sexta-feira, serão 5 litros de água mais 2 litros de chá e já começa a zerar o sal. No sábado, 2 litros de água, 1 litro de chá. O sal também fica zerado. No dia da competição, que é o domingo, apenas zero água. De repente, tem um pouquinho de água ali só para não morrer no deserto. Não vai ter chá, lógico. E o sal também, apenas em momentos específicos, mas a princípio tudo zerado. Existe ali aquela bomba de sódio, mas com uma certa estratégia vai depender aí do que ele passar. A dieta de hoje. Estou fazendo apenas 5 refeições. Não vou estar detalhando tudo aqui porque o pessoal gosta que é uma beleza de copiar e colar. Então eu vou passar para vocês apenas como que está sendo a questão de carboidrato, gordura e proteína. Minha primeira refeição, essa daqui eu vou falar 15 gramas de aveia, pouco carboidrato e 5 claras de ovos, sendo que pode incluir um ovo completo. Então ficam sendo aí 5 ovos, sendo que desses 5, apenas um completo e 4 claras. Observe que já reduziu bastante a quantidade de carboidrato e de gordura. Antigamente eu fazia uma refeição com 30 gramas de aveia, 3 ovos completos e tinha ainda 20 gramas de whey e banana. Veja que caiu bastante a quantidade de carboidrato. Segunda refeição vai ser apenas arroz e frango. Pode incluir aqui também salada e legumes se quiser. Minha terceira refeição vai ser também frango e legumes. Já não tem arroz aqui nessa refeição. Baixa em carboidrato, tá vendo? Quarta refeição vai ser frango de novo, mais legumes, também basicamente zero carbo. E a minha última refeição, que é a quinta, vai ser igual a primeira. 15 gramas de aveia mais 5 ovos, sendo que 5 claras e 1 gema, né? 5 ovos no total. Amanhã na quarta-feira se repete do mesmo jeito que eu fiz hoje. Quando for na quinta-feira, aí ele vai ter que fazer a avaliação. Vou mandar foto pra ele, dependendo de como o físico tenha respondido, a gente começa a capar. Ou de repente vai repetir aí essa mesma quantidade de alimentos que eu fiz hoje. Não tem como saber. Na sexta-feira vai depender aí da quinta, o sábado também e o domingo também. O treino, hoje fiz um treino aí de posterior glúteo e panturrilha, sempre colocando ali algumas bisetes, repetições. Um pouco a mais de repetições, 15 repetições, 12 repetições, 4 séries, variando aí, beleza? Apenas ali pra dar aquela depletada mais ainda no músculo, puxar mais ainda o glicogênio muscular. Pra quando a gente entrar com o carboidrato, o músculo ficar mais cheio e ficar ali com o aspecto mais denso. A estratégia é essa. Na quarta-feira vai ser um treino de peito e ombro e costas e posterior de ombro, bíceps e tríceps. Então veja só, quarta-feira é um treinão bem full body, né? Peito e ombro, costas e posterior de ombro, bíceps e tríceps. Apenas pra dar aquela estimulada ali e depletar o máximo possível. Na quinta-feira, posterior glúteo e panturrilha. Quando for na sexta-feira, vai ser sujeito aí a avaliação. Dependendo, pode treinar ou não. Vai depender de como o físico vai estar respondendo, beleza? No sábado, treinar apenas poses, né? Pra tentar encaixar o melhor possível ali no palco. E no dia da competição, a gente faz aquele aquecimento. Tem aquela manipulação ali de alguns alimentos pra poder deixar o físico com um aspecto mais denso. E tá sendo isso aí, pessoal. Um detalhe aqui. Por que que não adianta vocês estarem seguindo aí essa fase de desidratação, de manipular o carboidrato e etc? Por que, pessoal? A gente já vem numa qualidade de pele aí bem diferenciada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está. Como é que a pele tá? Veja que tá com a pele bem fina, tá vendo? Apenas a gente vem trabalhando agora pra eliminar mais a água. Mas tá aí o percentual. O percentual de gordura já tá bem baixo. Vai dar pra melhorar daqui pra lá, tá? Mas é isso aí. Acompanha o canal Minimonstro. Se você ainda não for inscrito, clica no botão de inscrição aqui abaixo. Lembra lá de seguir Pablo no Instagram. O Instagram dele tá logo aqui abaixo também. Vai lá, acompanha. O cara é fera demais. Vem aqui no canal Minimonstro. Acompanha aí os outros episódios que eu já trouxe aqui. E daqui pra competição, eu vou postar aí mais um ou dois episódios. E também mostrar ali no dia do evento como é que o físico vai estar. E é isso aí. Obrigado a todos que vêm acompanhando essa trajetória rumo aos palcos. Tamo juntos, até a próxima. Valeu!